Qual excesso compensa a sua falta? Que comportamento você escolhe ter para poder compensar aquele limite que você estabeleceu para si mesmo? Em momentos de estresse, a gente tende a ter comportamentos que são compensatórios como uma medida de compensa e de alto conforto. Momentos como foram comuns ao longo desse último ano, a gente tende a excessivamente se colocar em situações em que o muito compensa um pouco de algo lá dentro. Algo que a gente não consegue às vezes verbalizar, mas que nos afeta de maneira muito intensa. Em você, que comportamento de exceção ou de excesso compensa a falta daquilo que te faz você ou que te mantém no seu próprio eixo? Muitas vezes isso acontece sem que a gente tenha consciência. Talvez você tenha percebido que isso pode ter começado a acontecer com compras, com comida, com algum outro tipo de substância ou toxina, sem que você tenha se dado conta. Mas que com o passar do tempo, possa ter passado a fazer parte de você. Aquele excesso que compensa o distanciamento com o seu significado e propósito. Aquele vazio que te cerca sem que você saiba de onde isso veio ou mesmo consiga entender que vazio é esse. Nosso cérebro é dotado de diversos circuitos que vão compor o nosso sistema de recompensa. Que vão compor o nosso sistema de gratificação mediante alguns comportamentos. Imagina que você acaba de acordar de manhã. Qual é a primeira coisa que você faz? A depender da sua idade, do seu hábito de vida? Em modo geral, talvez você fale que pega o telefone e vai verificar algum tipo de notificação. Esse comportamento simples, mas profundamente decisivo, já é um indício de treinamento do seu cérebro para poder se sentir satisfeito. E essa satisfação tão rápida e tão intensa, talvez te provoque uma sensação de que a todo minuto, o prazer é que vai determinar as suas escolhas e o seu preenchimento de tempo. E quanto mais distante você fica desse prazer imediato, dessa compensação automática, a sensação de vazio cresce. E aquela angústia, aquela sensação de que você precisa compensar esse fato, cresce e aumenta a atenção. É como se você, por exemplo, tentasse ficar sem seu telefone ou sem internet por um dia. E que sensação isso te traz? E qual é o mecanismo de defesa que você tem em relação a isso? Talvez você possa se perceber irritado ou um pouco mais intolerante àquilo que te frustra. E isso, de modo crônico, vai trazendo para a nossa geração um pouco da cara que ela tem. Aquela geração em que um não talvez seja demasiadamente frustrante. E que comportamento a gente tem para lidar com essa frustração? Que escolha você tem para lidar com esse não? Em 2020, foi e tem sido um ano de muitos não. Um ano em que boa parte daquilo que a gente se acostumou a fazer, ou se acostumou a praticar e a incorporar na nossa rotina, como a nossa realidade nos foi tirado ou limitado de alguma forma. Talvez você não tenha conseguido ficar com seus amigos tanto quanto gostaria. Talvez você não tenha conseguido trabalhar da maneira como gostaria. E que excesso entra na sua vida para compensar essa falta. Excessos que muitas vezes podem ser vistos como benéficos, como o trabalho, por exemplo. O quanto de trabalho entrou na sua rotina trazendo o escritório para dentro de casa. O quanto de brigas ou de discussões entrou na sua rotina trazendo o convívio diário para um extremismo de tempo e de intensidade que talvez você não tivesse habituado. Essa dualidade nossa, demasiadamente humana, faz parte de como a gente se adaptou ao longo da história da humanidade para poder dar conta de vencer desafios que nos trouxeram até aqui enquanto humanidade, mas que hoje tem uma cara um pouco diferente. E como a gente consegue medir e entender como isso se aplica no nosso cotidiano? Como a gente consegue perceber que aquilo que a gente faz sem ter consciência muitas das vezes está excessivo? Como a gente consegue entender que o nosso limite precisa ser encarado de uma maneira diferente ou pelo menos percebido? O quanto do seu tempo você investe em um determinado pensamento específico ou comportamento específico? E o quanto isso te tira da conexão com as pessoas ou com os contextos que mais te trazem satisfação? Aquela felicidade de ficar a notificação no telefone é muito parecida com a felicidade de comer algo que você gostaria de comer há muito tempo Ou de chegar perto de um objetivo que você sonhou por muito tempo, mas que ao alcançar simplesmente aquela meta parece que a graça é bem pequena Ou a cada mordida no seu prato predileto, aquilo vai perdendo a intensidade, perdendo o sabor e ficando um pouco sem graça Assim é a nossa geração com aquilo que verifica ou que dá a noção de prazer E é como se a gente precisasse sempre desse prazer hedônico a todo momento Esse prazer dos sentidos para se sentir bem E quando a gente não tem a sensação de vazio, a mesma sensação de vazio de quando termina o pote do seu sorvete favorito E você fica com a sensação de que precisa de mais E esse mais, esse precisar de mais vai nos levando para excessos Como a gente contrabalanceia isso Como a gente consegue lidar com isso de uma maneira menos compulsiva Ou seja, com qualquer outro tipo de excesso que a gente traz para a nossa vida A resposta é incrivelmente simples, mas ao mesmo tempo extremamente desafiadora de ser alcançada Porque envolve a necessidade de um autoconhecimento bastante grande O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa olhar para si e entender dentro daquela realidade que nos faz a gente mesmo O que nos torna confiantes e conscientes das nossas maiores potências e potencialidades O que a gente faz dentro do nosso dia, dentro da nossa rotina Que a gente coloca o nosso maior grau de energia e de esforço para construir E que ao final do processo a gente tenha a sensação de que valeu a pena e fez um bom trabalho Mesmo que o resultado alcançado no final não seja o desejado O que a gente faz nas nossas vidas em que o processo é mais gratificante do que o resultado final É aí que mora o segredo É nessa identificação de que processo é esse Que é capaz de nos consumir energia e ao mesmo tempo nos recarregar da gente mesmo Que permite a identificação e preenchimento desse vazio Dessa sensação de angústia que a busca desenfreada por um prazer automático e imediato Causa em todos nós É a identificação dessa situação que faz com que aquela necessidade de ver a notificação Recebida no seu telefone ou aquele aumento de interação com as pessoas dentro da rede social Seja muito mais superficial Mas não no sentido da superficialidade Mas de incompletude de nós mesmos O que é uma interação ao vivo em que a frustração acontece de um modo muito mais intenso e muito mais concreto A nossa intolerância a essa frustração da interação com o outro vai nos carregando cada vez mais para dentro De um ambiente virtual Ou de um ambiente de compensação de interação em que uma curtida ou uma sinalização em uma rede social Vai trazendo tanto mais significado Tanto mais a percepção de que a gente pertence a alguma coisa dentro da nossa bolha Porque não é capaz de tolerar o que é diferente Ou de aceitar que não se é o centro do mundo Ou que não se tem a razão absoluta diante de um posicionamento comum Como saber qual a sua cor preferida Ou para qual time torcer Ou em qual partido votar Ou qualquer outra questão que gere polarização e espaço Para que haja um diferente E como a gente lida com isso Como a gente decide enfrentar Vai dizendo muito sobre que excessos vamos escolhendo na nossa vida E entre as maiores ciladas disso Estão aqueles excessos que são vistos como positivos Que excessos são esses? Quando você vai trazendo para dentro da realidade Que excessos são esses que são vistos como positivos? Você pode dizer que uma pessoa que trabalha muito De modo extenuante é extremamente produtivo Mas o quanto de trabalho e de extenuação com o trabalho É sair da realidade e da frustração do contato com o outro É muito fácil quando isso ganha um nome Que vai ser compensado ou julgado socialmente Como o uso de um entorpecente Ou mesmo como um excesso de comida Mas quando isso se converte em um excesso de estudo, por exemplo Ou dentro de um comportamento Que vai te alienando do contato com o outro Vai te alienando da possibilidade de ser frustrado E vai ser reforçado O quanto a gente foge do conflito Pelo medo da perda Pela necessidade de ter razão a todo minuto Ou a todo instante E ser constantemente reforçado pelo ambiente E o quanto isso vai nos fechando E nos isolando De estar perto Daquilo que nos faz mais humanos Daquilo que nos faz mais pessoas Que é a relação com o outro Ou com os outros Seja esse outro um amigo Seja esse outro um familiar Seja esse outro um parceiro ou parceira romântica O que faz com que a gente se distancie tanto Do que nos deixa mais humanos Em busca daquilo que nos desumaniza Daquilo que nos faz mais distante dos sentimentos Em que a gente só aceita uma dicotomia Em que ou se é feliz ou se é triste E na verdade utiliza o termo felicidade Como sinônimo de alegria E que na verdade são coisas completamente diferentes Em que em muito de felicidade pode haver tristeza Em que muito de infelicidade pode haver alegria Porque são estados que tem perenidades e durações Muito distintos um do outro E de novo Que comportamentos de excesso te colocam nesse lugar Que comportamentos de excesso Que são reforçados pelo ambiente Pela nossa sociedade, pela nossa cultura Pelo contexto em que a gente está Te fazem se perceber assim Te fazem ter aquela saudade que já tratamos aqui De si mesmo Aquela percepção de que falta em você Um pedaço que te conecte com o mundo Que falta em você Um pedaço que te faça Parte do entorno Que te cerca E se você percebe Que é necessário refletir sobre isso Se você percebe que há pessoas Que podem se beneficiar disso Comece a destravar as distâncias Que te afastam E chame alguém Para assistir esse vídeo Junto com você Se inscreva no canal E compartilhe Ative as notificações Para receber mais conteúdos Como esse E nos ajude Construindo Uma rede de apoio Também Enviando a sua doação Para o Hospital de Amor Essa é uma grande oportunidade Para que você possa A partir Dessa reflexão Estar mais perto Das pessoas que você ama E dos contextos Que te fazem Plenamente humano Esse é o nosso momento De acolher de hoje E a gente continua Em nosso próximo encontro